Olá, esse é o canal do Prestige Man, é o primeiro vídeo que nós estamos gravando e nós vamos trabalhar durante um período longo, esperamos, com equipamentos de tênis. Vou explicar porque se chama canal do Prestige Man, eu sou conhecido de maneiras diferentes dependendo do lugar. Na minha cidade, eles me conhecem como Bagdad, lá em Limeira, no interior de São Paulo. Na cidade onde eu aprendi a jogar tênis, em Lençóis Paulista, me conhecem como professor, porque eu dava aula na faculdade e também jogava tênis com o pessoal do clube. O meu apelido mais antigo é grego e até alguns do fórum de tênis, onde eu fiz parte durante muito tempo, me conheciam como grego. E participando do fórum de tênis, um dos colegas do fórum, vendo que eu usava a raquete Prestige da Rede, na época, ele sugeriu, por que você não coloca seu apelido, seu nickname como Prestige Man? E acabou que eu troquei para Prestige Man no fórum Tênis News e por conta disso, durante um período longo, eu fui o responsável pela área de equipamentos de tênis no fórum. E muita gente no Brasil que participou ou ainda participa do fórum de tênis, do fórum Tênis News, me conhece como Prestige Man. Sou tenista, sou também engordoador já há muitos anos e vamos tratar de tudo o que diz respeito sobre equipamento de tênis. Raquete, cordas, cushion, overgripes, meias, tênis, tipos diferentes de antivibradores, customização de raquetes, tênis, coisas que dizem respeito ao equipamento, não vamos tratar nada no que diz respeito a técnica do jogo, a biomecânica do jogo, as coisas que dizem respeito a um professor de tênis, vamos tratar de equipamento. Alguns assuntos vão entrar em outros, como por exemplo, problemas de tênis elbow e como você usar um equipamento de tênis que possa te ajudar na recuperação do tênis elbow, como se faz isso, coisas desse tipo. Mas sempre o foco será nos equipamentos de tênis. Já fui também dono de loja de produtos de tênis durante um período e a minha experiência já vem de longa data, aqueles que já me conhecem do fórum de tênis, possivelmente podem dizer alguma coisa a meu respeito, melhor até do que eu, porque na área de equipamento de tênis a gente sempre procurou orientar e ajudar os colegas que, como nós, também jogam tênis. Portanto, esse canal será voltado apenas para esse tema e esse é o primeiro vídeo, o vídeo inaugural e nós vamos fazer uma sequência do básico para o avançado. Vamos começar com as coisas mais simples, mais básicas, a compreensão do que é a nomenclatura de uma raquete, da mesma coisa com as cordas, a mesma coisa com os tênis, os tipos diferentes, o uso da linguagem técnica que você encontra quando vai procurar uma raquete para comprar ou um tênis, para que a gente vá progressivamente tratando até chegar nas coisas mais detalhadas, mais para quem já é intermediário, para quem já é jogador avançado. Portanto, sempre focado nos equipamentos de tênis. Eu espero que vocês curtam, espero que vocês possam também fazer parte do nosso canal. Se você quiser, você pode ir lá assinar o canal para que você tenha acesso a todas as informações que a gente pretende passar aqui durante esse período tratando de equipamento de tênis. Abraço!